Simplifica, nós resolve, nós mesmo alinha Põe as do job pra trampar na linha Liga o privete que arranca na tripa, seu manda pra rua É só desenrolar, condutor da matéria sem rastro Que despista que mexe, que aplica na maquininha Uma vez a vista no visa que bota o rela pra cantar Já lançou duas naves portadas, uma goma lá em Caraguá Dois robôs foi no nome da lá na casa de SP, eu mandei reformar Com cordãozão de ouro maciço, opigente personalizado Bracelete com número escrito 777, que é como foi pago na bola de meia Sumiu zero, tudo do extrato, é só TED na cara Extraviando saldo, piranha marinada, placo todo no elástico Nós não vivem de fama, muito menos status Os brasileiros acreditam em tudo Simplifica, nós resolve, nós mesmo alinha Põe as do job pra trampar na linha Liga o privete que arranca na tripa, seu manda pra rua É só desenrolar, condutor da matéria sem rastro Que despista que mexe, que aplica na maquininha Uma vez a vista no visa que bota o rela pra cantar Já lançou duas naves portadas, uma goma lá em Caraguá Dois robôs foi no nome da lá na casa de SP, eu mandei reformar Com cordãozão de ouro maciço, opigente personalizado Bracelete com número escrito 777, que é como foi pago na bola de meia Sumiu zero, tudo do extrato, é só TED na cara Extraviando saldo, piranha marinada, placo todo no elástico Nós não vive de fama, muito menos status Foi na bola de meia, sumiu zero, tudo do extrato É só TED na cara, extraviando saldo Piranha marinada, placo todo no elástico Nós não vive de fama, muito menos status Os brasileiros acreditam em tudo Os brasileiros acreditam em tudo O que é 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 Obrigado.